E aí, reação sobre peso, ontem foi o dia 4, dia de experimentar algumas vitórias aí na briga contra o peso. E aí, como é que é o sentimento? A gente já tinha trabalhado antes o poder da conquista, não sei se deu para sentir, para saborear, isso aí. De qualquer maneira, é um momento crítico, quando você tem a primeira vitória, principalmente quando você abordou essa caminhada de maneira especial. E se você não percebeu que os motivos do seu estado anterior, do seu estado inicial no programa, estavam muito relacionados a você, as suas crenças e aos seus hábitos. Então, o que acontece? Vou contar para você o segredo. Quando você não percebeu, quando você deu aquela enganada, quando você deu aquela sabotada no processo, quando você fez mais ou menos. Quando foi a primeira vitória, primeiro indício de que vai dar certo, o que você faz? Você chama para você o sucesso do projeto. O que eu estou querendo dizer? Você vai voltar a fazer as mesmas coisas, você vai voltar a pensar do mesmo jeito, você vai retornar a pauta com valores que eram para ter sido superados. Só que o que motivou esse pequeno, primeiro sucesso, pode ter sido a empolgação. E agora você, tomado por uma dose extra de euforia, você vai voltar a ser egocêntrico. Você vai voltar a ser autocentrado, você vai voltar a ser equivocar na condução da sua saúde, da sua composição corporal, do seu estilo de vida quanto ao movimento e atividade física. Você vai resumir em você um sucesso que não é seu, tá? Então agora é hora de repaginar, rever, refazer essa caminhada de cinco dias que você fez até o primeiro sucesso. Reencontrar aquele indivíduo com um quilo a mais ali atrás e comparar-se e ver realmente se você mudou. Quando você faz essa pequena mudança, mudança de valores, mudança de paradigma, mudança de julgamentos, você... Pequeno acidente aqui na gravação. Quando você faz realmente essa mudança, isso vai se refletir em vários aspectos. Vai se refletir... No seu hábito. Vai se refletir nos novos valores que você conheceu ou trouxe de volta, que vão referenciar seus julgamentos. Então todas as tomadas de ações serão reescritas. Você vai ter uma resposta bioquímica dentro de você quando isso passar a fazer sentido. Porque novas crenças, novos valores, novos hábitos geram novos neurônios, geram novas ligações cognitivas. Você fica mais inteligente, mais bonito, mais saudável. Às vezes até mais leve. Só por causa da novidade. Então, eu chamo você que teve o primeiro sucesso. Qualquer aspecto da sua vida, na carreira, no esporte, na guerra do sobrepeso, no estudo. Não relaxa. Não volta para o ponto de onde você saiu. Não foi você. Foi o processo. Não foi você. Aceita isso. Continua no processo. Que novas vitórias virão. Reage.